Embora fervorosa, a torcida é pequena, o espaço na imprensa é reduzido e sequer os eternos aproveitadores políticos se importam. Mas estamos prestes a conseguir um feito internacional inédito e importante. Podemos sediar em 2022, na cidade de São Paulo, como a capital internacional do livro. Atualmente, ela se firma em Kuala Lumpur, na Malásia. E a de 2021 será em Tbilisi, na Geórgia. O resultado da eleição será em setembro. Uma maravilha cultural se formos vencedores. Quem ganha deverá promover literatura e organizar leituras ao longo de um ano. E o que isso tem a ver com Goiás ou com Goiânia? Muito claro, se a capital de São Paulo se tornar capital mundial do livro, as cidades brasileiras podem entrar no jogo contribuindo regionalmente com ações que tenham o mesmo propósito. Será que os responsáveis pela cultura local estão atentos a isso? Ou vamos ficar deitados eternamente no berço esplêndido da falta de planejamento a médio prazo? E depois agir no improviso de última hora? Eis o alerta.